Você já tentou recuperar sua conta Microsoft Hotmail Outlook e ficou preso em um loop sem fim? Neste vídeo eu vou mostrar um passo a passo completo com algumas alternativas eficazes onde milhares de pessoas já conseguiram recuperar suas contas em minutos. Fique comigo até o final, não perca nem um segundo, direto ao ponto sem enrolação, sem blá blá blá. Vamos para o vídeo agora. Estou aqui na página da Microsoft de recuperação, não se preocupe que eu vou deixar este link na descrição. E para tudo funcionar perfeitamente, você tem que saber qual é a conta que você quer recuperar. E se você souber um número que foi vinculado ou um e-mail que foi vinculado, tudo vai ser muito mais fácil, você vai recuperar mais rápido. Então aqui você vai inserir a conta que você quer recuperar e vai clicar em avançar. Aparece aqui um e-mail que está vinculado a essa conta, mas se você não tem acesso, não adianta ir por aí porque você não vai conseguir pegar o código. A mesma coisa se fosse um número de telefone. E se você não tem acesso às alternativas, então é só clicar aqui em não tenho nenhuma. Você vai cair nesse formulário onde você tem que preencher tudo corretamente, tem que lembrar como você cria sua conta para você não errar. E antes de você prosseguir, revise tudo. Respondendo aqui tudo corretamente, aumentam as chances de você ter a sua conta de volta. Coloque aqui a conta da Microsoft que você quer recuperar. E abaixo você coloca um e-mail de contato atual que você tem acesso, que é para eles entrarem em contato e logo depois você preenche esses caracteres. E nunca é demais lembrar, revise tudo o que você for preencher. Preenchido todos esses campos, agora chegou a hora de você clicar aqui em próximo. E na próxima janela você vai colocar o seu nome e sobrenome de acordo com o que você criou a sua conta. Então vá respondendo tudo de acordo com o que você criou a sua conta. Esse é o segredo. Vai ser perguntado para você quais os e-mails enviados e qual a linha de assunto. E durante essas etapas vão surgir várias perguntas. Se suas respostas forem corretas, você recupera a sua conta. Até o nome e sobrenome é importante você responder corretamente. Já vi casos de pessoas quase não conseguirem recuperar porque o sobrenome estava à frente do primeiro nome. E como essa pessoa enviava e-mails para ela mesmo, houve tempo de ir lá e descobriu onde estava o erro. E aqui foi apenas um fato isolado. O que você preencher aqui tem que coincidir com o que os técnicos estão analisando. E uma dica muito importante que pode fazer uma total diferença é você usar sempre os mesmos dispositivos, localização que você entrava com essa conta. E você pode também tentar recuperar a sua conta Microsoft Autolook Hotmail através aqui desse site Reclame Aqui, onde vou deixar aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixado. No Google você digita Reclame Aqui. Aqui você clica em cima. E aqui acima no topo, na barra de pesquisa, eu vou digitar aqui Microsoft. Clico aqui na lupinha para buscar. E aqui tem a pontuação deles que eles falam que resolvem de 53,7% dos problemas. E aqui também aparece a pontuação geral 5,9 de 10. Vale a pena vocês darem uma conferida aí e tentar ver se consegue recuperar sua conta da Microsoft por aqui. É muito simples fazer o cadastro e fazer o passo a passo, mas deixe o seu comentário se você quer que eu traga um vídeo com esse passo a passo. E este vídeo que aparece aqui nos cards pode ser útil para você. E para você ter um suporte de ajuda aqui do canal, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, fazer uma pequena doação e deixar um comentário aqui abaixo. E se aquela alternativa hype já apareceu aí para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. E se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Fui!